Preste bem atenção agora nesse discurso. E por que não dizer, num final de semana, um churrasquinho pra gente poder comer? Ainda tô prometendo que o povo vai comer picanha e tomar uma porra de uma cerveja gelada. A bicha é um porrido, um delírio, porque é isso que o povo quer. Agora preste atenção no discurso que elegeu Alberto Fernandes como presidente da Argentina há dois anos atrás. E não estou falando de comida. Hacer um asado era algo mais. Era invitar a tua casa, que vengan tus amigos, pra irte um rato. Para que laburamos, senhor? O bueno, é que num tempito, todo isto vai melhorar. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Ambos têm ideologias e políticas econômicas de esquerda. O método é sempre o mesmo e os discursos também. Igualdade, paz, prosperidade e agora incluir uma picanha no método deles. E diferentemente do que o Felipe Feto anda fazendo ao comparar a esquerda da Europa com a esquerda da América Latina, eu vou te mostrar o que aconteceu com a Argentina nesses dois anos de governo de Alberto Fernandes. Para você ter uma ideia de que o discurso é literalmente o mesmo e parece que eles combinaram a inclusão do churrasco, nesse novo discurso de ambos dá só uma olhada o que circulava nos açougues da Argentina na época da campanha presidencial. Cartazes com Fernandes com o seguinte dizer, se você quer voltar a comer churrasco, vota bem. Vota Fernandes. A Argentina. Nosso vizinho passa por uma crise política com o presidente Alberto Fernandes e os índices de pobreza não param de subir em meio à inflação e juros altos. Na Argentina, a pobreza tem provocado o aumento da procura por produtos e até alimentos nos lixões. Maus caminhões chegam e há homens e mulheres à espera do que eles trazem. Bem, o que faz essa crise ser tão intensa? Primeiro, a inflação é a maior em 30 anos. Em 12 meses, as coisas ficaram em média 60% mais caras na Argentina. Como comparação, no Brasil, a inflação no mesmo período foi cerca de 5 vezes menor e ela já se fez sentir bastante no bolso. Olha gente, isso não se trata de opinião, isso são fatos. Além da Argentina, toda a América do Sul que elegeu governos de esquerda hoje estão na miséria e o povo passando fome. E você, achando que só no Brasil a esquerda vai dar certo. Nós podemos e vamos querer comer o churrasquinho.